Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és És aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Me guarda E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale Se eu passar pelo vale E Seu braços é o meu descanso É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então vejo socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Me sofrerá 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 Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho socorro Sim, Deus proverá Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura Uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura Uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Meu orgulho Me tirou Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardinhei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus E ser achado Nele E ser achado Nele Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Ah, Yeshua Ah, Yeshua Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Oh, ouvido Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Oh, ouvido Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Oh! O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Igreja! Tua presença Eu quero ouvir Tua presença Tua presença És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És minha vida Que cheias Jesus Toma as suas mãos Abra aí Eu amo a Tua presença em mim 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 Jesus Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da Tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De Ti De Ti eu vou fazer Uma grande nação E o Teu nome E o Teu nome Engrandecerei Olha as estrelas Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia Olha para a areia Na praia Assim será Inumerável Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 Comenzão Abraão Criou Ele não Duvidou Da chamada do Senhor Em Sua vida Em tudo Deus Abençoou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoe Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu, nunca vou te deixar Não, 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 nem te desamparar Não, 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 já vou te deixar Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós Enquanto outra hora, derramou o seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer, 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 quer fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu, se considere muito mais que vencedor Você é o Senhor Você é o vencedor Você é o vencedor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus Sei que é um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o eixo desce Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te aceita em minha vida Bendice, oh minha alma, o Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te aceita em minha vida Meu coração alegre está Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Pão da vida Príncipe da paz O grande Eu te adai Santo de Israel Luz do mundo Galilão Galilão E Jesus 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 E galileu Jesus 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 E galileu Jesus Eu me rendo Jesus Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Israel No seu amor Galilão Galilão E Jesus Jesus E galileu Jesus Jesus E galileu E Jesus 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 E galileu E Jesus 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 Quero andar pra sempre Em seus caminhos Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido O vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe Por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo mais Não mais vivo eu Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar Estou apaixonado Por você Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe Fora d'água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó me Cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus Espera Que bem cheio Jesus 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 Irá Porque te abates Ó me Por mais uma vez E te abates Por mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo nele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Adore Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Seja pra continuar caminhando Ou adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Ele está contigo nesta fornalha 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 Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões Ele foi com José, naquela prisão Com Sadraque, Mesaque, Abê de negro Naquela fornalha, com ele estava Deus Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Daniel Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Israel Ele 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 é o Deus de Israel Para aprender de Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Para te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Para te servir Melhor Relovo Relovo O que eu quero é renovo Para te servir De novo De novo Relovo O que eu quero é renovo Para ter um brilho no rosto De novo De novo De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Para te servir Para te servir Melhor Eu não vim aqui De novo Relovo 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 O que eu quero é renovo Para te servir 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 Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti E toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Profetiza Jacareí Tenho novo na casa Ré Tenho novo na casa Ré E tem, tem, tem Adora, adora, adora Adorei Tenho novo na casa Ré Tenho novo na casa Ré 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 O que eu quero é renovo A te sentir de novo De novo O que eu quero é renovo A ter um brilho no rosto De novo De novo De novo Permaneça adorando, permaneça glorificando A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado Pra ser interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram Pregaram na cruz Então o mataram Pilatos faz uma pergunta ao povo Qual desses dois Quereis que houve um solte E o povo responderam Gritaram Barrabás Queremos Barrabás E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele pela via dolorosa Carregando o madeiro Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados meus Naquela cruz De cenário de dor Passa a Passa a passo Ele ia caminhando Ao monte Igual a Cata Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai está tudo consumado Em tuas mãos Entrego o meu espírito Naquele momento Que Ele expirou O céu do templo Logo se rasgou O filme O filme É verdadeiramente Este é o Filho de Deus Eu comento O filme O filme Se rasgou, ouviu o trem remoto, até tremeu Os mortes se perderam, os homens se entenderam Verdadeiramente este é o Filho de Deus Verdadeiramente este é o Filho de Deus E no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive a destra do Pai Intercedendo por nós Intercedendo por nós Intercedendo por nós Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu não sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito O Senhor vem Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá Tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se Tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Me daria sua mão Eu sei que todas as noites Eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que todas as noites Eu sei que todas as noites Neste momento Neste momento Você foi atingido Essa ferida Não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar Não, 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 não Eu não tenho nojo Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido Que bom soldado não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar A firmar os pés Vamos, eu te levo Pro acampamento A guerra está longe De terminar Silêncio Não diga nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai Voltar pra casa Respirar Respira Respira Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-lo e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardo em meu coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus, tudo em seu altar Eu entregarei, a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus, tudo em seu altar Eu entregarei, a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Sobre minha vida Eu já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar E de sobreviver É adorar No meu arraial Em breve a vida Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória No ar Gosto de mandar Do meu paladar Já tem guerra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abro eu vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se nele eu vou adorar Se nele eu vou adorar Ele me criou Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer Sinônimo de vencer É confiar E de sobreviver É adorar O meu arraial O meu arraial Grande a vida Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória No ar Gosto de mandar Do meu paladar Já tem guerra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abro eu vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se nele eu vou adorar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mar Eu sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de mandar Do meu paladar Já tem guerra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abro eu vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se nele eu vou adorar Já sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de mandar Do meu paladar Já tem guerra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abro eu vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se nele eu vou confiar